Puteiro do CG, aqui a putaria rola até de manhã O Bianni falsa foda, eu já sei qual é da treta No Brota, aqui no C-G, na intenção de dar boceta Já tá na onda do Lança, embrasada de uísque Que fudeu Piranha aqui no CG faz o beco virar suíte Piranha aqui no CG faz o beco virar suíte 02 que bota nela Embrasadão de uísque O gordinho bota nela Embrasadão de uísque Me digam que bota nela Embrasadão de uísque Putinho que bota nela Embrasadão de uísque Americano bota nela Embrasadão de uísque Miranha aqui no CG faz o beco virar suíte Tá da nóis que bota nela o rei embraza dão de uísque O beixês que brota nela o rei embraza dão de uísque O que Ч até o bota nela o rei embraza dão de uísque Miranha aqui no CG faz o beco virar suíte Miranha aqui no CG faz o beco virar suíte Vamos pra cá, vamos pro bego Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro bebo Hoje quando dá um segredo Toma, toma, toma safadinha Que bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Que bom socar nessa buceta apertadinha Fugiu, 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 fugiu O Biani só só foda, eu já sei qual é da treta No pronto aqui no CG, na intenção de dar buceta Já tá na onda do lança, embrasada de uís Fugiu, fugiu, fudeu Piranha aqui no CG, faz um beijo vira suíte Piranha aqui no CG, faz um beijo vira suíte Zero dois que bota nela Embrasadão de uís O gordinho bota nela Embrasadão de uís Me diga o que bota nela Embrasadão de uís O tio que bota nela Embrasadão de uís Americano bota nela Embrasadão de uís Piranha aqui no CG, faz um beijo vira suíte Piranha aqui no CG, faz um beijo vira suíte Tata nós que bota nela, embrasadão de uísque O BX que brota nela, embrasadão de uísque O DG que bota nela, embrasadão de uísque Piranha que no CG faz o berco virar suíte Piranha que no CG faz o berco virar suíte Vem pra cá, vamo pro pego Vem pra cá, vamo pro pego Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro pego Vamos contar o segredo